Senhor Jesus, eu vim aqui nessa manhã para buscar a Tua presença e tenho certeza que eu saio daqui abençoado, transformado para a glória do Senhor Jesus. Põe a mão no coração, feche os olhos, esqueça o mundo lá fora e vamos adorar esse Deus maravilhoso, porque Ele é o único digno de toda adoração. Ao único que é digno de vencer, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, indecível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A honra e a glória, amamos a Ti ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos tudo em nome Lundiremos aos Teus pés Consalhamos todo o nosso querer Diga que Ele é o único na sua vida O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao ouvir eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Oramos a Ti, ó Rei Jesus Oramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos livremos aos Teus pés Consalhamos todo o nosso ser a Ti Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos livremos aos Teus pés Consalhamos todo o nosso ser a Ti Consalhamos a Ti, ó Rei Jesus Ao único que é digno de receber Toda a honra, toda a glória Todo o louvor e exaltação Não há outro Deus Não há outro Deus Que nós pudéssemos o adorar Exaltar, exaltar Exaltar, glorificar Porque não há outro Deus O Senhor é o único Digno e merecedor De toda a glória Ah, Senhor meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Nós entramos na Tua presença Neste momento Para Te adorar Para Te adorar, Te exaltar Reconhecer o Senhor Como nosso Deus Nosso único E suficiente Salvador Vemos Contemplar a Tua paz Buscar, meu Deus A Tua plenitude Reconhecendo Como nosso Salvador Sabemos, meu Deus Que não somos dignos Nem merecedores Porque muitas são As nossas falhas Muitos são os nossos erros Mas a Tua misericórdia, Deus Ela é infinita Então vem nesta manhã E perdoa, Senhor Perdoa os nossos erros Perdoa os nossos pecados As nossas transgressões Perdoa, Senhor Não lance fora aqueles Que vieram, meu Deus Para buscar a Tua presença Buscar o Teu Espírito Porque Verdade é, meu Deus Que a nossa alma Ela tem sede de Ti A nossa alma Ela deseja A Tua presença Então vem, ó Espírito Santo Nesse momento E toque, meu Deus De vida em vida De pessoas em pessoas Receba, meu Deus A nossa vida Como oferta Nesse altar Igreja, adore-se Deus Maravilhoso Diga, Jesus Que você o ama Diga, Jesus Que você o adora Diga que Ele é a razão Da sua vida Fala, Senhor Eu Te amo Senhor, eu Te adoro Eu preciso tanto de Ti A minha alma Ela tem sede de Ti Então vem, ó Deus Maravilhoso Digno de toda honra E toda glória A Ti, Senhor Nós nos livremos Nos prostraremos Daremos louvor Pois Tu és o nosso Deus Tu és, Senhor A nossa fortaleza Santo e poderoso De Israel És Tu, ó Deus Maravilhoso Nós Te adoramos Nós Te exaltamos Então vem, meu Deus E remova todo o mal Remova toda a praga Toda a maldição Que tenha assolado Na vida Dessa criatura Tira, meu Deus O desespero A ansiedade O que impede Essa pessoa De ser cheia Do Teu Espírito Nós Te adoramos Nós Te exaltamos Tu és, Senhor O nosso Deus Aleluias Aleluias Faça com que haja Meu Deus Um verdadeiro encontro Com a presença Do Senhor Senhor Eu não consigo mais Falar Falar Tudo que se passa Tudo que se passa Dentro de mim Dentro de mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só o mais Adorador Se necessário Se necessário Assim Pra Te encontrar Aqui Pra Te encontrar Aqui Meu Deus Contigo Eu quero ter Um verdadeiro encontro Sentir Neste momento O que nunca Eu senti Vim enxugar As lágrimas Que rolam No meu rosto Não quero mais Quero continuar Sofrendo assim Meu coração Meu coração Deseja Encontrar A verdadeira A verdadeira A verdadeira A alegria Que há em Ti Que há em Ti Agora Agora Eu não quero Mais chorar De tristeza De angústia De tristeza De angústia Vim me fazer Ser feliz Meu coração Deseja Encontrar A verdadeira A verdadeira A alegria Que há em Ti Que há em Ti Agora Agora Eu não quero Mais chorar De tristeza De tristeza Que há em Ti Vem me fazer Eles Busca De tristeza De tristeza Senhor Eu não Consigo mais Falar Falar Do que se Faça aqui Do que se Faça aqui Dentro de mim Dentro de mim Meu Deus Eu não Suporto Mais A dor Se necessário Assim Necessário Pra te encontrar Aqui Pra te encontrar Aqui Meu Deus Contigo Eu quero Ter Um verdadeiro Encontro Sentir Neste momento Que nunca Eu Sentir Vem Enxugar As animais Que rodam No meu rosto Não quero mais Continuar Continuar Sofrido Assim Meu coração Deseja Encontrar A verdadeira alegria Que é Que há em ti Agora Eu Não quero Mais Chorar De tristeza E angústia Vem Fazer Feliz Meu coração Deseja Encontrar A verdadeira Alegria Que há em ti Agora Eu Não quero Mais Chorar De tristeza E angústia Vem Me fazer Feliz De tristeza E angústia Vem Me fazer Feliz De tristeza E angústia Um verdadeiro Encontro Com o Senhor Jesus Você Que veio Nessa manhã Porque Você Não quer mais chorar Você Não quer mais Sofrer Talvez Você Tem Se perguntado Por que Esse Deus E não Se manifestou Na minha vida Você Que quer Ter um compromisso Encontro Com Deus Você Que quer Ter uma experiência Com Espírito Santo E Você Está disposto A Sentir A Ter esse encontro Talvez Um reencontro Com o Senhor Com o Senhor Jesus Com o Espírito Santo Talvez Um dia Você já Teve o Espírito Santo Mas Os dias Maus Vieram E você Se afastou Se deixou Levar Pelos problemas Ou pelas Amizades E Acabou Esquecendo E Se afastando Da Presença De Deus E Hoje Você Já não quer mais Chorar De angústia De sofrimento E Você Deseja Ter Um Verdadeiro Encontro Com O Senhor Jesus Eu Queria que você Saísse Do seu lugar Viesse Aqui diante Do altar E Aqui diante Do altar Que você Fale Para Deus Senhor Eu não quero mais Chorar Eu quero a Tua presença Eu quero a segurança Meu Deus De estar contigo Meu Deus Como que essa pessoa Ela vai Te amar Meu Deus Se ela Não te conhecer Verdade É Meu Deus Há pessoas Há pessoas Meu Deus Que são Convencidas Não Convertidas Pelo Espírito Santo Porque O Espírito Santo Meu Deus É uma intimidade É uma pessoa Do Senhor Jesus Que vem Sobre a nossa vida Cegando as lágrimas Tirando as angústias As aflições Abrindo os nossos olhos E mostrando A esperança Aquela que não adia Que não adoece Porque Meu Deus Muitos Muitos são aqueles Que ainda Meu Pai Ainda não Te conhecem E se essa pessoa Veio até aqui na frente Meu Deus É porque Ela quer ter um encontro Com o Senhor Ela quer ter um compromisso Meu Pai Com a pessoa Do Senhor Jesus Meu Deus Então vem Nesse momento Esquadrinha Os pensamentos Esquadrinha Vem o coração Neste homem Nessa mulher Talvez Essa pessoa Não se acha Meu Deus Merecedora De receber A Tua presença Nesse momento O Diabo Está dizendo Para ela Está dizendo Para ele Que ele é pecador Que ele é errado Mas o Senhor Meu Deus O Senhor Nos amou Antes que nós O conhecermos Então vem Nesse momento E mostra Meu Pai O Teu amor A essa pessoa Mostra Meu Deus A Tua misericórdia Essa criatura Que necessita Da Tua presença Necessita Meu Pai O Teu Espírito Porque Tu és O Nosso Deus Então vem O Espírito Santo Vem Nesse momento E toca Meu Deus De vida em vida De pessoas Em pessoas Sem o nome Do Senhor Jesus Se derrame Na presença Desse Deus Maravilhoso Declare a sua vida Ao Senhor Jesus Fala Senhor Vem-se aqui Na Tua presença Eu abro Meu coração Agora Pro Senhor Fazer morada Se tiver algo Em mim Meu Deus Que não Te agrada Então tira Agora E me faça Segundo A Tua vontade Mas não me deixe Saí daqui hoje Sem a Tua presença Não me deixe Meu Deus Saí daqui hoje Sem o Teu Espírito Aleluia 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 Isso Adore a Ele Te adoramos Adore o Senhor Jesus Em Espírito Em verdade Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos Reis Rei dos Reis Rei dos Reis E Senhor E Senhor Te entregamos Nosso Nosso Viver Para Te adoramos Para Te adorar Para Te adorar Para Te adorar Oh Rei Dos Reis Porque eu nasci Porque eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer Meu prazer Te adorar Meu prazer É estar No altar No altar Do Senhor Meu prazer Meu prazer Na casa De Deus Onde Tui O amor Isso Eu sou Rei Isso Pra Te adorar Oh Rei dos Reis Foi que eu nasci Foi que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer Te adorar Meu prazer É estar No altar Do Senhor Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde Tui O amor Eu sou O Senhor O Senhor Senhor Jesus Ele vai Te visitar Em verdade Te adoramos 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 Para te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar no altar do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde foi o amor para te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar no altar do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor para te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar no altar do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Senhor Deus Como é bom, meu Pai Como é bom estar na Tua casa Como é bom estar, meu Deus Na Tua presença Ah Senhor, meu Deus A minha alma Ela reposija, Senhor No Teu Espírito Como é bom, meu Deus Como é bom Te servir Te adorar Espírito Santo Vem nesse momento, meu Pai Vem nesse momento sobre A vida dessa pessoa O Senhor não vê Como o homem vê O Senhor atenda para o coração Para a intenção Do coração, meu Pai E se essa pessoa Logo pela manhã, meu Deus Deixou o Seu lar a sua casa E veio para a Tua casa E veio para a Tua casa, meu Deus É porque ela quer Te adorar Ela quer, meu Deus Te conhecer E o Senhor disse na Tua palavra Buscar-me eis e me achareis Como buscar de todo o Vosso coração Então venham a Espírito Santo Nesse momento Vem, Senhor Envolva essa criatura Envolva, meu Deus Com o Teu amor Com o Teu poder A Tua grandeza Vem, Senhor Quebrar As correntes infernais Que tenha pressionado Essa pessoa Na incredulidade Sim, meu Deus Sim, meu Deus Alivine-se Fargo agora E toca, Espírito Santo Toca na vida Deste homem Desta mulher Que aqui diante Neste altar Te adora Te exalta Te venera Reconhece o Senhor Como o Seu Deus Então venha Então venha Ó Espírito Santo Nós Te adoramos Nós Te exaltamos Aleluias 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 Glórias E glórias E glórias Aleluias Louvado E exaltado É o Senhor Igreja Adora Este Deus Maravilhoso Diga Jesus Que você o ama Diga Jesus Que você o adora Esqueça o mundo Lá fora Não se importe Com quem está Do seu lado Simplesmente Busque a presença Do Espírito Santo Porque quem tem sede Vai até a fonte De água viva Então vá Nessa fonte Que é o Senhor Jesus Que ela vai Saciar essa sede Ela vai fazer Com que venha Fluir rios De águas vivas No interior Então diga Jesus Eu Te amo Diga Jesus Eu Te adoro Diga meu Deus Eu Te quero A minha alma Tem ser Energia Fala Senhor Eu quero Te conhecer Eu quero receber O Teu Espírito Eu quero a Tua presença Então vem Espírito Santo Vem nesse momento Meu Pai Me batido O Teu povo Levanta Homens e mulheres Meu Deus Pra Te adorar Pra Te servir Sim meu Deus Que serão testemunhas Vivas Da Tua grandeza Do Teu poder Aleluia 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 Glórias 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 Aleluia Nós Te adoramos Isso Busco o Espírito Santo Busco o Espírito de Deus Fala Vem Senhor E sacia E sacia Minha sede Vem E preenche Esse vazio Que há no meu coração Esse espaço É do Senhor Esse lugar Tá vazio É a Tua morada Permanente O meu coração Hoje Eu faço Dele O Teu altar Porque Tu és Meu Deus Tu és Senhor A minha força Aleluia 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 Glórias E glórias E glórias Aleluia Nós Te adoramos Nós Te exaltamos Digno Senhor De toda honra E toda glória Aleluia 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 Louvado E exaltado É o Senhor Então vem Espírito Santo Vem meu Deus E batiza A Tua igreja Batiza o Teu povo Meu Pai Nós Te pedimos O Espírito Santo Não pedimos Ouro nem prata Pedimos A Tua presença Meu Deus Como todo Ser humano Faço E projetos E projetos Que desejo Realizar Mas a voz Da consciência Mas a voz Da consciência Me faz Entender Que de nada Me adianta Que de nada Me adianta Se eu não Te conhecer De que vale Toda a minha Existência Se meu ser Se meu ser Não tiver Tua presença De que vale Toda a prata E o ouro Se o meu maior Desejo Se o meu maior Desejo É de receber Senhor Jesus Senhor Jesus Me batiza Com o Espírito Santo Me batiza Oh Aleluia Batiza o teu povo Meu Deus Batiza a tua igreja E vai nascer Tua natureza Pra que eu possa Contemplar Pra que eu possa Contemplar Tua grandeza Será tua testemunha Será tua testemunha Aonde eu vou Aonde eu vou E levar E levar O Deus Como fiz Na terra O teu Amor Meu Deus Batiza o teu povo Nessa manhã Batiza a tua igreja Como todo Ser humano Faça o plano E projetos Que desejam Realizar E projetos Que desejo Realizar Mas a voz Da consciência A voz Da consciência Me faz entender Que de nada Me adianta Que de nada Me adianta Se eu não te conheci Eu não te conheci De que vai Tua minha Existência Se eu sei Se eu sei Não tiver Tua presença Se eu sei De que vale Toda a prata E o ouro Se o meu Maior desejo É Te receber Senhor Jesus Senhor Jesus Me batiza Me batiza Com o Espírito Santo Me faz nascer Me faz nascer Tua natureza Pra que eu possa Contemplar Pra que eu possa Contemplar Tua grandeza Será tua testemunha Será tua testemunha Onde eu vou E levar E levar A Deus Com o fim Da terra O teu amor Senhor Jesus Me batiza Com o Espírito Santo E faz nascer Em mim Tua natureza Pra que eu possa Contemplar Tua grandeza Será tua testemunha Onde eu vou E levar E levar Até os Com o fim Da terra O teu amor E levar Até os Com o fim Da terra O teu amor Coloque a mão No seu coração Se você deseja O Espírito Santo Você deseja A salvação Meu Deus O Senhor Diz Que ao descer Sobre vós O Espírito Santo Receberíamos Poder Autoridade Meu Deus E nós te pedimos Nesse momento Meu Pai Então derrama O teu Espírito Nesse lugar Vem Espírito Santo Agora E mostra Meu Deus A tua existência Mostra Para essa pessoa Meu Deus Que tem Se perguntado Aonde está Deus Porque tudo isso Me sobrevém Meu Deus O único Consolo Que essa pessoa Pode Receber Agora Meu Pai Não é ouro Não é prata Não é uma cura Não é um milagre Artificial Mas é o Consolador Aquele Meu Deus Que o Senhor Jesus Prometeu Quando disse Eu vou Para o Pai Mas deixe O Espírito Consolador Então vem Espírito Santo Consola Essa pessoa Agora Consola Meu Pai Essa pessoa Agora Abraça Seu povo Meu Pai Tem pessoas Aqui Meu Deus Que se Se ela não for Cheia Do Espírito Santo Ela não vai Suportar Tem pessoas Meu Deus Que se Se eu não vier Sustentado Meu Deus Ela não vai Conseguir Então Venha Consolador Venha Consolador Agora E abraça O teu povo Abraça Esse homem Essa mulher Envolva Meu Deus Nos teus braços Essa criatura Aleluia 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 O Espírito Santo Vai passar O Espírito Santo Vai passar Agora E se ele Encontrar Lugar No seu coração Ele vai Fazer morada Você vai ser Selado Pelo Espírito Santo Se você Tem sido Sincero Para com Deus Então Passeia Espírito Santo Passeia Agora Meu Deus Você vai Sentir Algo Tão Maravilhoso Você vai Sentir Uma Alegria Inesplicável Inesplicável Você vai Sentir Algo Tão Maravilhoso Na sua Alma Isso é o Espírito Santo É o Espírito Santo Que Nesse Momento Ele Encontra Lugar Na sua Vida Procura Um espaço No seu Coração Se você Convidá-lo Se você Chamá-lo Se você Desejá-lo Ele vai Entrar Na sua Vida E o Extraordinário O maior De todos Os milagres Vai Acontecer Nesse momento O Batismo Com o Espírito Santo Deus Não faz As Refeições De Pessoas Deus Não faz As Refeições Então Diga Jesus Que Você O Amo Diga Jesus Que Você O Adora Diga Eu quero Batismo Com o Espírito Santo Diga Senhor Eu quero A Tua Presença Diga Espírito Santo Vem Fazer Morada Na Minha Vida Diga Aleluia 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 Diga Glórias E Glórias E Glórias Aleluia Louvado E Exaltado É o Senhor Santo 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 Eis Tu Poderoso De Israel Abra Sua Boca Abra Sua Boca Agora Porque O Senhor Jesus Ele Está Aqui Ele Ele Quer Ouvir A Sua Adoração Ele Quer Ouvir O Seu O Então Declare Seu Amor Agora Porque Quando Você Não Tiver Mais Palavras O Espírito Santo Vai Falar Por Você Seja Selado Seja Batizado No Espírito Santo Receba O Espírito Santo Agora Receba Presença Desse Deus Maravilhoso Aleluia 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 Glórias 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 Aleluia Louvado E Exaltado É o Senhor Santo 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 É Sua Poderoso De Israel Nós Te Adoramos Nós Te Exaltamos Então Vem Meu Deus Derrama Teu 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 Espírito Derrama Senhor A Tua Presença Nesse Lugar Aleluia 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 Teu 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 Terrama Terrama Sobre Mim Terrama Sobre Mim Oh Meu Senhor Faz-me Sentir Faz-me Sentir A Tua Tua Palavra Tua Palavra Diz Assim Jamais Te Lança Fora Levante As Voz Posca Senhante Então Vem Então Vem Espírito Santo Vem Sobre O Meu Seu Vem Deixa O Meu Vasco Espírito E Revolva Revolva O Meu Que Vem Então Vem Então Vem Espírito Chave Ele Com toda Força Vem Sobre Meu Seu Vem Sobre O Meu Seu Vem Encha Vem Encha O Meu Vazio E Renova E Renova O Meu Viver Seu Coloque No Seu Coração Derrama Sobre A Sua Adoração O Teu Espírito Seu Espírito Sinto Terrama Sobre Mim Oh Meu Senhor Faz Me Sentir Faz Me Sentir A Tua Presença Faz Sentir Faz Me Sentir O Teu Corre O Teu Corre Se Se Eu Sei que Se Encontras Com Migo E Eu Sei que Me Amas Também É a Tua Palavra Que Diz Assim Jamais Te Lançar Embora Vem 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 Espírito Santo Vem Sobre O Teu Vem Vem Está No Meu Vazio Que Roa O Meu Vem 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 Espírito Santo Vem Sobre O Meu Ser Vem 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 Espírito Santo Vem Sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver, então vem Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver, isso coloque a mão no seu coração, diga Jesus que você o ama, não se importe com nada, agora é o teu momento, é o teu momento de buscar a Deus, não fique procurando a voz do pastor agora, apenas busque a presença desse Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda a força na vida, todo o mal que há na vida, do Senhor Jesus, Senhor Jesus, a presença de Deus que o Senhor tem e renova o que há na vida, do Senhor Jesus, saiba-me de Jesus, saiba-me de Deus, saiba-me de Deus, toda a vida em triângula com o Senhor Jesus, Espírito Marinho, que tenha aceito a revelar a minha terra, que o governo solta agora a nossa terra, solta a nossa terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como nós? Aqui em nome, aqui em nome. Queima, 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 queima. Em nome de Jesus, isso! Sim, sentimentos de alma, queima, 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 queima. Em nome de Jesus, queima, queima, com a mão. Quemmude. Resumindo. Sim. Decidbaum. Sem dúvidas. Quanto o rebaizado, poderiam escena marcar a sua terra, Te adoramos Digno é o Senhor de toda honra e toda glória Maravilhoso é o Deus Nesse lugar A tua presença, meu Deus A tua presença Ele é visível O Senhor é mais real, mais vivo Do que o ar que mora Inspiramos, meu Pai O Deus maravilhoso Eu te amo, meu Senhor Eu te amo, meu Deus Espírito Santo Não deixe o teu povo sair daqui sem o alimento, meu Pai Não deixe o teu povo Sair aqui sem a tua presença Ah, meu Deus Como é bom o Senhor Como é bom estar na tua presença Como é bom, meu Deus Como é bom ser Cheio do teu Espírito, meu Pai Enche essa pessoa Deixe essa pessoa, meu Deus Eu soube o meu Espírito, Senhor Eu soube o meu Espírito, Senhor Deixe, meu Deus Deixe essa pessoa Com a tua presença Aleluias Aleluias Glórias e glórias e glórias Aleluias Louvado e exaltado, Senhor Espírito Santo Nós pedimos Nós pedimos a tua presença, meu Pai Nós pedimos, meu Deus O Espírito Consolador Receba a presença de Deus Receba a presença Desse Deus maravilhoso Receba o Espírito Santo Agora Receba Esse fogo que vem do céu Para te fortalecer Queremos o Senhor De compor uma canção Que voe pelo ar E que venha a pousar Como uma língua de fogo Em que em vez de buscar Queremos ser a terra Que o Senhor Cendeia o tribo A fonte de água viva De onde nascem os rios Me reveste Neste canto Corrofazes aos negros do campo Ó fogo que vem do céu Venha de dentro de mim Com uma saça no deserto Vai queimando sem ter fim Eis que tudo se faz dovo E voltamos ao início Cordeiros consagrados Para ser meu serviço Como um fio Pede um pão Voça um rio de oração Derrama, Senhor, este canto A unção do Espírito Santo Derrama, Senhor, este canto A unção do Espírito Santo Ao fogo que vem do céu Venha de dentro de mim Como uma saça no deserto Vai queimando, Senhor, este canto Vai queimando sem ter fim Eis que tudo se faz dovo E voltamos ao início Cordeiros consagrados Para ser teu sacrifício Como um fio Como um fio Como um fio Pede o pão Nossa, o rio de oração Derrama, Senhor, este canto A unção do Espírito Santo Derrama, Senhor, este canto A unção do Espírito Santo Diga, meu Deus Em nome de Jesus Eu entrego a minha vida Como oferta Em sacrifício No teu altar Diga, eu creio Que eu saio daqui hoje Abençoado Transformado Para a glória Do Senhor Jesus Diga, amém Diga, graças a Deus Glorifica bem forte Esse Deus maravilhoso Bem forte Esse Deus maravilhoso Pode voltar para o seu lugar Igreja Graças a Deus Nas palmas Em nome de Jesus Nas palmas, igreja Agora Para adorar esse Deus maravilhoso Vai Vai, vai, vai Jerusalém Jerusalém Virulida é O mar de ouro Mar de sal Jerusalém Virulida é O mar de ouro Mar de sal Por essas ruas De ouro eu guardarei O mar de ouro Mar de sal Por essas ruas Por essas ruas De ouro eu andarei O mar de ouro Mar de sal Eu tenho um barco Eu tenho um barco que da velha Estou no mar E Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que da velha Estou no mar E Jesus Cristo é o capitão E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavados Em seu próprio coração E os marinheiros que navegam Ao seu lado Tem que ser lavados Em seu próprio coração Vem, vem, vem Espírito de Deus Vem, vem, vem Aposta de mim Vem, vem, vem Espírito de Deus Vem, vem, vem Aposta de mim Apoder a ti Apoder a ti Apoder a ti Em todo o meu ser Apoder a ti Apoder a ti Apoder a ti Em todo o meu ser Bem forte para Jesus Graças a Deus Amém, Deus Quem sentiu a presença de nós Maravilhoso Pode sentar e veja em nome de Jesus Quando nós Buscamos com sinceridade Então Deus nos dá O Espírito Consolador E eu Volto até naquela mesma teca Os nascidos de Deus Vem este mundo É necessário ter o Espírito Santo É necessário ter a presença de Deus O Consolador Que Jesus falava É aquele nos momentos difíceis Nas adversidades Vai nos consolar Nos alegrar Nos fortalecer Nos mostrar a direção E a saída do problema Por isso É necessário O Espírito Santo Está bem, Rafael? Está bem? Amém Glória a Deus Olha É impossível Você Sair Da mesma forma Que você Só se não A mesa O banquete Foi colocado É só Se servir Amém, Deus Abra a sua Bíblia No livro de Isaías Isaías 61 Em nome de Jesus Isaías Capítulo 61 Em nome de Jesus Você que trouxe a Bíblia Pastor, eu não tenho A Bíblia Não tem problema Você vai Ouvir a Palavra de Deus Porque a Palavra Cura Salva A Palavra Ela libera Transforma Quando nós permitimos Que ela venha Trabalhar na nossa vida Isaías Capítulo 61 Se você tiver dificuldade Levanta a mão Que Nós vamos até você Em nome de Jesus Amém Me faz um carinho Me aquece em Teus braços Me aquece em Teus braços Me empresta o Teu ombro Me empresta o Teu ombro Pra que eu possa chorar Pra que eu possa chorar Pra que eu possa chorar Sem Jesus não sou nada Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu mundo é deserto Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Meu caminho é incerto Longe do Senhor Longe do Senhor Se andei tão errante Assim Se andei tão errante Assim É porque eu não sabia É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes serei Já nem sei quantas vezes serei Mas jamais me esqueci da cruz Mas jamais me esqueci da cruz Pois foi nela Que um dia o Senhor Que um dia o Senhor Morreu por mim Jesus Morreu por mim Jesus Olha Às vezes nós erramos E não sabemos o quanto nós Entristecemos Ao Espírito Santo Senhor Jesus Às vezes nós erramos No falar No agir No pensar Na incredulidade Muitas vezes Diante das adversidades Pecamos de várias formas Muitas vezes Nós erramos Muitas vezes Nós falhamos Mas Mesmo assim Quando você olha Para a cruz Quando você olha Para o Senhor Jesus E vê que Ele amou Que Ele é rico em misericórdia Que Ele pode Perdoar Então você pode Voltar novamente A ter essa comunhão Com o Senhor Jesus O Espírito Santo O Espírito Santo Ele é Muito importante Para você ter Uma vida de qualidade Porém Porque a estratégia do diabo É essa Quando você faz Fazer errado Quando você Você pega Quando você Desagrada a Deus O diabo vai dizer Para você não ter mais jeito Para você não ter mais saída Então o diabo Ele vai te enfraquecendo Com aquelas palavras Ele vai bater Na terra Ele vai te mostrando Onde você errou Ele vai acusando Aquele pecado Aquela mentira Por quê? Porque uma vez Ele consiga tirar De você O Espírito Santo Então Ele consegue Colocar em você Angústia Tristeza Por que as pessoas Lá fora Dia e noite Estão sofrendo Estão batendo De poda em poda Buscando O trechão vazio Não encontrando Nos vícios Nas drogas Nas companhias Nas amizades Nada preenche Pode ganhar O dinheiro que for Que não vai preencher Ao ponto de chegar E tirar A própria vida Desistir De viver Desistir Da salvação Deixa de sonhar Deixa de projetar Mas o que é isso? Falta do Espírito Santo A falta do Espírito Santo Ela vai colocar em você Todo tipo de angústia Você que está chegando Da igreja agora Esse Essa angústia Esse Espírito Angustiado Deus quer tirar Deus quer tirar Essas cinzas Esse sofrimento E você vem a receber O Espírito Santo Olha o que o profeta Isaías Ele diz No livro de No capítulo 61 Isaías 61 Diz assim Isaías 61 O Espírito do Senhor Deus Está sobre mim Isso tem que estar Sobre você O Espírito de Deus Tem que estar Sobre a sua vida O Espírito de Deus É o único Que pode fazer Você vencer O Espírito de Deus É o único Que pode alegrar O teu coração Quando Vier os momentos maus É o que te dá saída Quando todo mundo Te abandonar Quando você Se sentir rejeitado Quando você Se sentir decepcionado Com alguém O Espírito Santo O Espírito Santo Te abandonar Então Isaías Ele começa a dizer O Espírito do Senhor Está sobre mim O Espírito de Deus Está sobre a sua vida Tem que estar Se não está Tem Porque É o único Meio de você Ser mais do que vencedor Em toda a área Da sua vida Você vai vencer Quando o Espírito de Deus Estiver na sua vida Primeiro que nós somos Nós Eu sinto A nossa Frequência Depende muito Se a tua frequência É para baixo Então cada vez mais para baixo Você vai estar Se você é uma pessoa Que vem angustiada Vem triste Então cada vez Um abismo Chega o teu abismo Isaías começa a dizer O Espírito do Senhor Está sobre mim Se o Espírito de Deus Está sobre mim É o Espírito do alto O Espírito dos céus Do Deus vivo Então Ele vai me levar Para onde? Para cima Ele vai impulsionar O meu coração A desejá-lo mais A buscar A não aceitar o fracasso A derrota O desânimo Não vai deixar entrar em mim Amado O ódio O ressentimento O fracasso O desânimo O pecado A mentira A iniquidade E Ele diz assim O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para pregar boas novas Aos quebrantados Enviou-me a curar Aos quebrantados De coração E proclamar Libertação Ao cativo E pôr Em liberdade Os algemados Olha o que o Espírito Santo faz Olha o que o Espírito Santo faz O Espírito Santo Liberta a pessoa Olha O tempo de Deus Não resolve Nós temos que ter o Espírito Santo Porque é isso Que vai me libertar Das algemas Do diabo É o Espírito Santo Que liberta Da depressão É o Espírito Santo Que liberta Da derrota É o Espírito Santo Que liberta Da tristeza É o Espírito Santo Que liberta Da depressão É o Espírito Santo Que liberta Da miséria É o Espírito de Deus Não é uma religião Não é uma placa de igreja Que vai te libertar Não é uma oração forte Que eu venha fazer Que vai te libertar Por momentos O mal pode até sair Mas se o Espírito Santo Não entrar aí Você vai continuar Acorrentado Aprisionado Por esse mal Quantas pessoas Você já viu Que vieram aqui Foram libertas Por momentos Por momentos Porque o diabo Tem que obedecer Mas lá fora Continua com a vida Do mesmo jeito Alguns nem voltam Tem pessoas Que já falam Pastor Eu gosto de assistir A reunião do Senhor Mas eu tenho medo De ir na tua igreja Eu tenho medo Quando aquelas pessoas Começam a manifestar Para de desejar O Espírito Santo E não ter medo Porque quando você Tem um Espírito Santo É isso Que o Espírito Santo Proporciona para nós Libertação Eu já falei aqui Falei aqui na quinta-feira Eu já atendi pessoas Que estavam dentro De um perrejo na pumba Teve uma mulher Em uma cidade Lá em Florecatu De vida de São Paulo Eu fiquei naquela cidade Por um tempo E espalhou O trabalho Que nós fazíamos Naquela cidade E essa E essa mulher Essa macumbeira Começou A manter Outra pessoa Que vinha na igreja A mando dela Vinha toda a reunião Trazia um pão Para a gente Toda a reunião Ela fazia um trabalho Lá e mandava esse pão Para a gente comer E nós comia aquele pão Durante oito meses A gente comeu aquele pão Quando é um dia A mulher entra e fala Eu vim aqui para conhecer Porque já faz tempo Que eu consagro Os pães Trazem cidade Para tirar você daqui Para destruir você Mas até agora Eu não conseguia Eu iria ver quem que é Ela sentou Assistiu a reunião E saiu dali Com a vida transformada Mas o que que faz isso? O Espírito Santo Não sou eu É o Espírito Santo Que faz isso Quando você tem o Espírito Santo Você tem força Você tem poder Você vai levar Para as pessoas Alegria Além de você Receber a alegria Porque o primeiro A receber a alegria Somos nós O primeiro A receber a certeza Então você Olha para esse mundo E vê que nada Disso aqui É importante Que a maior riqueza Está no Reino de Deus A maior riqueza Está na nossa salvação A maior riqueza A nossa esperança Esperamos ali A volta do Senhor Jesus Para nos levar Por quê? Porque o Espírito Santo Está sobre a nossa vida Então deixamos de ser terreno Passamos a fazer A vontade de Deus Você quer ser um empresário Bem sucedido? Você quer ser uma pessoa Bem sucedida lá fora? Tenha o Espírito Santo Tenha o Espírito Santo Busca o Espírito Santo O Espírito Santo Te dá sabedoria Seu Espírito Santo Seu Espírito Santo Posso? Me desculpa Que eu vou falar Seu Espírito Santo Nós somos muito morrinhos Seu Espírito Santo Tomamos decisões precipitadas Seu Espírito Santo Colocamos os pés Pelas mãos Seu Espírito Santo Agimos com sentimento Sentimento Não chama a atenção de Deus Espírito Santo O Espírito de Deus Tem que estar na tua vida O Espírito de Deus Tem que estar na tua vida Para que você leve Alegria também Para quem está preso Para que você Também receba essa alegria Essa paz Então ele diz Olha o versículo 3 Vamos no 2 ainda E a pregar O ano aceitável do Senhor E o dia da vingança Do nosso Deus A consolar Todos Os que choram Amém igreja? O Espírito Santo O Espírito Santo tem esse trabalho De consolar a pessoa Quando está triste Na perda de uma pessoa De um familiar Na perda de alguma coisa Quando você vê o Espírito Santo Não que nós não vamos ficar triste Mas é uma tristeza É uma tristeza Que ela é consolada É uma tristeza Com segurança Sabendo que não está tudo perdido Que existe ali Alguém maior Mais forte Mais poderoso É isso que o Espírito Santo Proporciona Uma segurança Sabe Quem tem o Espírito Santo Não A pessoa Vou deixar a flor na mão Não vai ficar Porque você tem o Espírito Santo Quando você tem o Espírito Santo Ninguém te deslando Ninguém te abandona Ah, vou fazer isso Para a flor Não ver o que é bom Se você tem o Espírito Santo Vai perder tempo Por quê? Porque o Espírito Santo Ele vai estar te preparando Para toda e qualquer situação Lá no versículo 3 Que é o ponto Que eu quero chegar Diz assim E a flor Sobre o ciência E são de luto Amém, igreja? Então, muitas pessoas Estão de luto Mas não é luto Talvez por uma pessoa Ou seja, também Mas a vida dela Foi um luto Uma tristeza Um sofrimento Uma angústia Então o Espírito Santo Veio Para tirar esse luto Tirar esse sofrimento Tirar essa dor Proporcionar A alegria Proporcionar paz A vida E ele diz assim A pregoar o ano Aceitável do Senhor Então a pessoa Passa a aceitar A volta do Senhor Jesus Passa a aceitar A salvação O batismo nas águas O dia da vingança Do nosso Deus A consolar todos Que choram E pôr sobre Os que em sião Estão de luto Uma coroa Em vez de cinza O óleo De alegria Olha que maravilha Deus Ele quer colocar Sobre você O óleo Da alegria Não é aquele óleo Que nós consagramos Não é o óleo Que nós colocamos No altar Não Esse óleo É o Espírito Santo Quantas pessoas Já receberam O óleo Que nós consagramos No monte E continuou triste Quantas pessoas Que já receberam O óleo Levaram o óleo De Israel Levaram o óleo Do Senhor Aonde E não mudou nada Porque o óleo Que Isaías Está falando É o Espírito Santo É esse óleo Que vem E promove Dentro de nós A alegria 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 É constante É Ah pastor Mas é possível Alguém ser alegre É possível É possível Espírito Santo Isaías Ele está Se referindo a isso Que ele vai tirar Essa tristeza E colocar uma alegria Quantas pessoas Que eu vejo Que anda 24 horas Aborrecida Triste Agosteada Mas porque ainda Não recebeu Esse óleo Não recebeu O Espírito Santo Não recebeu O Consolador Não tem certeza De nada Não tem segurança De nada Não confia em nada Nada para ela Está bom Não aceita nada Não concorda Com nada Como o Espírito Santo Vai agir na vida Dessa pessoa Agora quando você Permite Então o Espírito Santo Vem Ele vem sobre a sua vida Ele vai promover A alegria Não estou falando Para você Que quando você Receber o Espírito Santo Você não tem vida Quando você Receber o Espírito Santo Você vai ter problemas Você vai ter problemas Mas você vai passar Por esses problemas Cantando Já viu aquela música Do Lázaro Eu vou passando Pela prova Dando glória a Deus Tanta prova Tem luta Mas aqui dentro A certeza Que a vitória vem A cerveza Que nós temos só Amém E leva você A confiar nesse Deus É essa alegria Que você deve buscar Não a falsa aparência Nós não podemos viver De falsa aparência Nós não podemos ser Nós não podemos ser Mais um povo de crente Mais um povo de religião Dentro de uma igreja Com um servante abatido Dizendo Eu estou cheio do Espírito Santo O Espírito Santo Ele promove Dentro de mim Uma força tão grande Uma força tão grande Tão grande Que ainda que eu quisesse Me colocar para baixo Não teria como Porque a Bíblia diz O que está em bóis É muito maior Do que o que estava fora Se aqui dentro Está o Espírito Santo Se o azeite Da unção Que é do Espírito Santo Está em mim Ele vai promover Para mim a alegria Ele vai promover Para mim a vida Entenda isso É necessário Para você vencer Nesse mundo O Espírito Santo É necessário Que você receba Esse óleo da alegria Eu sei que muitos Já receberam Já pegaram o óleo da alegria Já acabou Já usou O meu óleo da alegria Desde quando eu recebi ele Ele não seca Não acaba É como o azeite Da botija da viúva Quanto mais Vai tirando Vai usando Mais ele vai transbordando É esse o Espírito Santo Quanto mais você usa Quanto mais você Permanece ali Buscando Mais ele vai transbordar É esse azeite Que você tem que ter A unção Está dentro de você A unção Está dentro de você Eu posso ungir As tuas mãos Mas se dentro de você Não tiver O azeite da alegria Não tiver o Espírito Santo Não vai adiantar de nada Por um momento Pela minha fé Pela palavra de Deus Vai acontecer Mas vai parar Vai secar A pessoa vai desistir Agora quando você Receber o Espírito Santo Aí o meu medo Aí acabou Para o diabo O diabo não vai mais Te ver aborrecido O diabo não vai mais Te ver triste Porque quando Vinha um problema Você vai dizer O meu Deus É comigo Essa situação Essa situação Não é para me destruir Nem para me matar Mas é para a glória Do meu Deus Então ele diz E por sobre Os que em sião Estão de luto Uma coroa Em vez de cinza Hora de alegria Em vez de pranto Veste de louvor Em vez de espírito Angustiado Afim de que se chame Carvalho de justiça Plantado Plantado De novo Plantado Pelo Senhor Para a sua Nós fomos Plantados Aqui Nós fomos Plantados Nesse lugar Nós fomos Não na igreja Não na denominação Não na religião Mas nós fomos Plantados Para que venhamos Ser carvalho De justiça Para que nós venhamos Ser do próprio Deus Amém Igreja Ninguém Ninguém Vem Senão Deus Quem traz Então Deus Nos plantou Ele implantou E plantou Em nós O Espírito Santo O óleo Da alegria Para que venhamos Ser o carvalho De justiça As pessoas olham E veem você A justiça Veem você Uma pessoa justa Veem você Uma pessoa reta Veem você Uma pessoa Temer de Deus Veem você Que as tuas palavras Liberta Transforma Você não precisa nem orar Você não precisa nem orar Basta você conversar Que as algemas Começam a cair Basta você adorar a Deus Que as algemas Começam a se estourar Por quê? Porque você recebeu O óleo Da alegria Do Espírito Santo Diga a glória a Deus Você foi plantado Por Deus Aqui Você foi plantado Para que você dê frutos E esses frutos Dependerão De você Apenas Cuidar Regar Dessa terra Coração Não permita O diabo Tirar isso de você Saia daqui hoje Saia daqui hoje Decidido Decidido A mudar de vida Rapidinho Vai lá em Mateus 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 Capítulo 16 Versículo 24 Em nome de Jesus Essa mensagem eu ia ler lá em Daial Mas eu vou aproveitar e já vou Para você receber esse Espírito Mateus 16 24 Mateus 16 24 Diz assim Então disse Jesus A seus discípulos Se alguém quer vir Após mim Após mim A si mesmo Se negue E tome a sua cruz E siga-me Então se alguém Se você quer sair daqui hoje Disposto A receber o Espírito Santo Quando você sair Por aquela porta Fora ali Você tem que fazer O que Jesus disse Para os discípulos Vocês querem me seguir? Vocês querem andar comigo? Então vocês tem que negar Vocês mesmos O que é O que é Eu pegar minha cruz? Muita gente fala Ah eu estou Eu estou levando a cruz de Jesus O que é pegar a cruz E seguir Jesus? É eu negar minha vontade Negar os meus desejos Meus pensamentos Meus sentimentos E passar A viver pela palavra de Deus Primeiro passo Se batizar nas águas Primeiro passo Buscar o arrependimento Buscar perdoar as pessoas Buscar viver uma vida reta com Deus Eu tenho que negar Eu tenho que largar o vício Isso não é uma obrigação Isso não é uma obrigação Até porque Sair por aquela porta ali Ninguém conhece ninguém Só Deus conhece o nosso coração Sim ou não Quem conhece a tua vida Não sou eu É Deus quem conhece a tua vida Quem conhece a minha vida É só Deus Então o que nós fazemos ali Reflete o que Jesus disse Vocês querem me seguir mesmo? Vocês querem me seguir? Vocês querem andar comigo? Se eu quiser andar com Deus Eu não posso andar Num caminho errado Eu não posso andar com a vida errada Se você olhar lá fora Todo mundo diz Ah Deus é com todo mundo Já que Jesus dizendo Mais uma vez Eu coloco ali O Senhor se lembrou de mim Quando que Jesus se lembra de mim? Quando eu peguei a minha cruz E neguei a mim mesmo Neguei a minha vontade Neguei os meus desejos Neguei os meus vícios Neguei a minha arrogância Meu orgulho Minha prepotência Eu neguei tudo isso E passei a fazer a vontade de Deus Então aí sim Deus vai passar a andar comigo Deus só pode andar comigo Se eu negar a minha vontade Porque foi o que Jesus fez Jesus andou nessa terra Mas ele teve que negar tudo Ele negou a sua glória Seu reino Seu poder Seu majestade Para estar no nosso bem Para dizer É possível Andar nessa terra Numa vida reta É possível Amém? Então se você quer o Espírito Santo Se você quer a presença Se quer vencer Toda a área da sua vida Se quer prosperar Pastor Eu quero ver a prosperidade Nós vamos fazer No domingo da abundância Mas não tem vida abundante Sem o Espírito Santo Não existe vida abundante Sem o Espírito de Deus Não existe Deus Ele só vai trazer abundância Se eu estiver andando com Ele Se eu neguei a mim mesmo Para fazer a vontade de Ele Isaías diz Isaías 1,19 Diz Se Ora Jesus diz Se quiser me seguir Lá em Isaías diz Se quiseres Me ouvir Comereis o melhor Que maravilha, né? Então assim Deus Ele quer me dar o melhor Mas eu tenho que ouvir Eu quero andar com Deus Eu quero Eu quero A proteção de Deus Eu quero o Espírito Santo Eu quero Para quando as pessoas Tiverem inveja Ou quiser fazer um mal Uma macumba Não venha pegar em mim O que eu faço? Eu nego a mim mesmo E o Espírito Santo vem E faz sobre mim Uma proteção A Bíblia diz que o diabo Anda ao derredor O diabo anda ao derredor Rostindo Como o leão Tentando tragar Devorar Mas Porque o Espírito Santo Está na sua vida Ele não pode orar em você Amém mesmo Diga graças a Deus Você entendeu essa palavra Senhor A importância do Espírito Santo Vim à igreja é bacana Aprender as músicas é legal Mas Melhor É você receber O óleo da alegria E eu não vou dar o óleo Em cima da alegria É o Espírito Santo E esse Ele só pode entrar Se você pedir Esse ninguém pode te dar Eu posso até impor As mãos sobre você Por um instante Você até receber O Espírito Santo Mas ele só vai permanecer Se ele encontrar Isso aqui Se ele encontrar em você Carregando a cruz Se você renunciar O seu eu Renunciar O seu querer A sua vontade E passar a fazer A vontade de quem? Isso não é você Vira crente Ou ser escravo É ser inteligente É entender Que no mundo No mundo Tereis a lição Porém Jesus disse Eu venci Como que eu venço As aflições? Através do Espírito Santo Através do Espírito de Deus O mesmo Espírito Está na minha vida Que está na sua vida O mesmo Deus Que fala através Da minha boca Que é falar na sua O mesmo Deus Que age Ele que age em você Só que ainda Ele não encontrou espaço Ainda Ele não encontrou espaço Porque talvez Você está Sufocando Você está sempre Querendo dividir Esse espaço Com outras coisas O Espírito Santo Não pode Havir divisão Ou você vai ter O Espírito de Deus Ou não vai ter Não dá para ter Dois Espíritos Amém? Fica de pé Em nome de Jesus Eu vou entregar O trigo Para todos vocês Eu quero fazer A oração Da vida abundante Em nome de Jesus Já pode Se você trouxe Nessa manhã Seu dízimo Sua oferta Segura as suas mãos Já Em nome de Jesus Nós vamos Realizar A oração Da vida abundante Em nome de Jesus Quando você pegar O seu trigo E fecha os seus olhos Coloque a mão No seu coração Como José Teve um sonho E contou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não existiu Se esperou a promessa E Deus a porta abriu Deus vai fazer O que você sonhar Os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Estará com você Deus vai realizar Realizar os seus sonhos Mesmo em tempos de cega Muita chuva terá Você Você Pode estar no deserto Mas eu sei Estar perto Da sua atenção Chegar A vontade De Deus Ninguém pode Frustrar Nossos sonhos Para realizar Não exista jamais Não exista Não exista jamais Faça como José Que esperou Deus agir E vencer Através da fé Deus vai Deus vai Realizar os seus sonhos Mesmo em tempos de cega Muita chuva terá Você Você Pode estar no deserto Pode estar no deserto Mas sim Está perto Da sua bênção Chegar A vontade De Deus Ninguém pode Frustrar Nossos sonhos Vai Realizar Não exista Não exista Jamais Não exista Jamais Faça como José Que esperou Deus agir E venceu Através da fé Senhor nosso Deus E nosso mal Ó Deus E o nome do Senhor Jesus Através da fé Meu Deus Nós andamos Na tua presença Através da fé Meu Pai Nós alcançamos As bênçãos As conquistas Espírito Santo E o nome do Senhor Jesus Consagre-se Trigo Meu Pai Que representa A prosperidade O pão nosso De cada dia Que nunca venha Faltar Meu Pai Na mesa Do teu povo Como o Senhor Disse Se quiseres E me ouvires Comereis O melhor Dessa terra Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor Venha prosperar O teu povo Que o Senhor Venha dar a eles Vida E vida Em abundância Se até hoje O diabo Tinha roubado Matado Destruído Os sonhos Dessa pessoa Que a partir De hoje Meu Deus Haja prosperidade Porque o Senhor Jesus Disse Eu vim Eu vim Para que tenham Vida E vida Em abundância E é certo Meu Deus Que o Senhor Veio nessa manhã O Senhor Veio Nesse encontro Que foi marcado Com o Senhor Porque o Senhor Meu Pai É o único motivo De estarmos aqui Então Vem Meu Pai E realiza os sonhos Desse homem Dessa mulher Abre portas Meu Pai Que estão fechadas Sobre Meu Deus A necessidade Abençoa Meu Pai A vida Do civista Que tem rejeitado Que tem tomado A sua cruz E antes Não fazendo A sua vontade Mas a vontade Do Senhor Então vem Meu Pai E abre As janelas Dos céus E derramar bênçãos Sem medidas Aonde essa pessoa Tocar Que as portas Se abrem Que o milagre Financeiro Aconteça Meu Deus Que essa semana Seja uma semana De bênçãos De vitórias Na vida Do teu povo Meu Pai Esses que estão aqui E aqueles Que nos acompanham Meu Deus Pela rede social Que essa bênção Chegue também Desse lado Chegue nessa casa Nessa família Nesse empresário Nesse trabalhador Liberal Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Aonde estiver Um dizem Mista Desse ministério Meu Pai Um ofertante Que nesse momento O Senhor Coloca nas mãos Do teu povo A bênção Meu Pai A vitória Na vida financeira Em o nome Do Senhor Jesus Diga meu Deus Em nome De Jesus Coloque em minhas Mãos O dom Da prosperidade Aonde eu tocar As portas Vão se abrindo O milagre financeiro Na minha vida Vai acontecer Em nome De Jesus Diga Assim seja Diga bem Diga graças A Deus Glorifica bem forte Esse Deus maravilhoso Eu quero que todos vocês Venham aqui na frente E recebam um são Em nome de Jesus Se você trouxe seu dízimo Apresente seu dízimo A sua fé Há quanto tempo Você anda triste Tenta e não consegue Tenta e não consegue Ser feliz Depois de tantos Desenganos Não tem mais Certo Amor É como uma planta Que não tem raiz Eu que na vida Eu que na vida Andei sofrendo Tanto Sei muito bem Sei muito bem O que é solidão E o que você está vivendo Eu já sofri por isso Entendo O que está sentindo Seu coração Eu já dei Eu já dei pedido Em tantos caminhos Coração ferido Em tantos Espíritos Agora tenho Vem morar em mim Já chega de sofrer Já chega de sofrer De viver assim Tão triste Já chega de sofrer Já chega de sofrer De viver assim Você precisa Crer Precisa Eu te acredito Precisa conhecer O que é o valor de Jesus Cristo Fecha seus olhos Senhor nosso Deus e nosso Pai Em o nome do Senhor Jesus Eu te louvo, te agradeço Pela vida de cada pessoa Meu Deus, que o Senhor Plantou nesse lugar Pra ser Visto Como carvalho de justiça Meu Deus Abençoe A vida financeira, abençoe a família Pai querido e amado Abençoe essa semana, meu Deus Que venha a ser uma semana Produtiva Abençoada Que o Senhor possa acampar os teus anjos Livrando E protegendo, meu Pai De todo o laço do passareiro De toda armadilha Em o nome do Senhor Jesus Meu Deus Leva o teu povo em paz Segurança pra casa Livrando e protegendo De todo o mal Que quando em casa chegar Que chegue a paz A alegria A harmonia A salvação Meu Deus Que essa pessoa Receba O Espírito Santo Do óleo do óleo Do óleo da alegria Diga graças a Deus Glorifica bem forte Graças a Deus Graças a Deus Vocês vêm de Blumenau? De Blumenau, né? Olha só Vem de Blumenau Sai cedo de lá? Eu vi hoje Na postagem Coloca o bebê No carro já dorme Já pensou? Vai lá de Blumenau E vem buscar A benção Em nome de Jesus Que maravilha A fé Deus honra Esse tipo de fé Amém? Por isso que eu digo Olha Vale a pena lutar Às vezes a gente faz Corpo mole Você que me acompanha Olha só Tem pessoas de Blumenau Aqui na reunião hoje Pessoas que saem de Blumenau De madrugada Às vezes você mora Aqui em Ascurra Do ladinho da igreja Você que me acompanha aqui E você Muitas vezes Diz não consegue vir Quando se quer Consegue Basta querer Que Deus abençoe a todos Um bom dia Um domingo abençoado Uma semana cheia de bênçãos E de vitórias Daqui a pouquinho Se você é de Indaial Você que me acompanha De Indaial Já estamos saindo aqui E indo para Indaial Para realizar A reunião das nove e meia Da manhã Tenho certeza Que Deus Da mesma forma Que manifestou nesse lugar Também vai manifestar Na sua vida Daqui a pouquinho Às nove e meia da manhã Em Indaial Bom dia a todos Que Deus abençoe Até mais Em nome de Jesus Amém? Luiz Adriano Isto Ano